Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 Passo Fundo é o palco aqui, Passo Fundo Rio Grande do Sul, galera, são 10 para as 14 horas da tarde Estou chegando na minha concessionária, né, onde eu fiz a compra desse caminhão aqui Concessionária Volvo aqui de Passo Fundo Então vamos ali fazer a revisão O caminhão está com 48.444 km Mas não vai dar para chegar até o, né, porque é sempre bom trocar ou mil antes ou mil depois no máximo E como eu provavelmente vou andar muito mais do que mil depois dos 50 nessa viagem Então eu prefiro não arriscar e já vim fazer a manutenção preventiva, né Eu fiz aquele plano ouro da Volvo, então eu pago mensalmente todo mês aí 625 reais por mês Para mim ter acesso a todas as manutenções, revisões e toda a garantia total do veículo aí Positivado, galera Foi uma escolha bem feita aí que eu fiz, não me arrependo nada Daí chega nessas revisões caras aí que lá no scanner eu pagava em média 5 mil reais Pelo menos saiu devagarzinho do bolso, tu não sentiu tanto E tu tá com tudo pago aí Gente, fiz uma entrada ali, tudo certo, cheguei atrasada, como eu falei para vocês Mas tudo tranquilo, o Bernardo não quis descer no caminhão Casa cheia de caminhão para entregar, ó É top o negócio, ó Porque aqui é pequena a concessionária, né Mas, ó Cheia dos borbão Pensando seriamente que o próximo vai ser um preto, sabia? Vamos ver como é que vai ser a coisa Olha lá o Pérola Show A piscina tá cheia Cheíssima E eu tenho um banho em haver, né E a riqueza tá lá dentro, a riqueza não quis descer Eu vou dar uma espiada Se a geladeira tá funcionando Porque eu olhei antes Lá em casa Não sei se ela tava desligada Eu não sei Eu não sei mexer direito ainda Ela não tava funcionando Gente, a logo nova é fantástica Deixa eu ver se já voltou Ainda não Mas eu não tô sabendo fuçar aqui, ó Brasil Levar essa água lá dentro, água com gás, né Deixa eu ver Não era pra estar ligada aqui, não era? Ó, deu um estralinho agora Vamos ver se vai vir Se vai começar a funcionar Não botei carne, nada Só botei ovo, uma fruta Um queijinho A cozinha tem leite Coloquei só alguma coisinha mesmo, né Pegar o fogareiro amanhã Tudo bem? Pegar o fogareiro amanhã E aí começar E as duas e trinta e quatro Vamos encostando a minha jamantona aqui Na toca, né, filhotes? Na doca Já vou aproveitar e tirar umas dúvidas aí Eu já mostro pra vocês Qual é que é a minha dúvida Casa cheia, como vocês podem ver, ó Vamos encaminhar tudo Não podemos andar sem Tá tudo certinho Qualquer coisa de um dia A gente já perde garantia Então tem que ficar ligado Olha meu companheirinho Você é companheirinho de mãe? Veio na oficina com a mamãe, né Arrumar o nosso vovo, né Nosso pérola, show? Hã? Eu quero tomar um café Você quer tomar um cafezinho, vida? Nossa, como é? A gente vai Vamos de vai A gente vai começar a orientar aqui o caminhão E a dúvida que eu tô, galera Em relação ao freio O maneco da carreta que a gente fala Eu noto isso Na chuva No Scania, por exemplo Eu beliscava bastante o maneco Pra não pisar no freio do pé, exatamente Pra não correr o risco do hélice Se bem que essa carreta é 100% segura E tudo mais Mas dentro da gente A gente se sente totalmente seguro Então É Eu queria tirar isso aí Quando eu tô andando Eu puxo o maneco ali Mas ele não segura a carreta, sabe Nós vamos Vamos dar uma averiguada hoje Então vai começar o bascular É Isso aqui tem basculamento elétrico A palavra certa é Vascular ou bascular? Bascular Ba? Com B-A? Com B-A Ah B, pra cá Pra cá, filhinho Pra cá Ó, o processo todo Ó Bem mais prático, né Olha lá, Bernardo Olha lá E agora Na verdade O que já aconteceu Em um milhão de caminhões novos Que caiu a gabine Não depende disso, né Por isso que eles colocam Aquela cinta lá atrás, né Olha lá E colocou Em concessionária eles colocam Já pra evitar, né Que Deus lhe cair uma gabine, né Que tudo que é novo Também pode dar um defeitinho, né Com certeza Agora me deu medo Com as coisas lá na beliche Ai Almofada Deixei uma mala Lá na Na beliche Show Só ouro, galera Escapou O plugue do A placa solar No basculada Tá conectando De novo Vai cair Daí rapaz Eu sei Você é daqui Você é daqui De baixo também Você é daqui De baixo fundo mesmo Não Não, Ander Ah, então Você é lá da serra Lá da fronteira Lá da fronteira Deu certo lá Ali, gente Ó O plugue da Placa Fechou? Vou botar lá Então, tá? Vai colocar lá Tirada da rampa Tinha sido colocada Aqui na rampa Pra fazer A troca de óleo Então, foi feito 48.445 km A troca de óleo Revisão Tudo certinho Dos 50k do caminhão Um pouquinho antecipado Por favor Gente, é 15h para as 11h da noite Olha onde é que nós estamos ainda Ó Voltando Da concessionária Olha lá o nosso Volvo Volvo Meu companheirinho Companheirinho da mãe, né, vida? Fui fazer uma restaurância magnética No mesmo tempo Eu faço check-up, gente Todo mundo deveria fazer Eu sinto dor nas pernas Aí Fiz uma restaurância magnética Aqui em baixo fundo Tinha que aproveitar, né Que eu já tava aqui Ia do ladinho ali de Uber, né Pra não dar uma viagem lá de casa Até aqui, né E aí, deu tudo certo Né, amor? Vamos dormir aqui dentro mesmo Suba, minha riqueza Suba, meu amor E é isso aí, gente Demorou, mas saímos Saímos não, né Demorou, mas deu tudo certo A revisão A troca de óleo Foi super rápida Da hora que eu cheguei Até eu me liberar O que atrasou um pouquinho Foi lá no médico Cheguei lá na Cosma Me mandaram descer no iote Do iote E mandaram eu voltar pra Cosma E aí acabou Que demorou bastante Muita gente E eu fiquei um pouquinho preocupada Com o Bernardo junto, né Friozinho A gente tava Olha a roupa que a gente saiu, né Mas Não dá nada, não Portanto, que deu tudo certo Né, lá Graças a Deus, né, vida? Feche nela Subiu, né E é isso aí, galerinha Um bom dia Deus abençoe Sim, vamos tirar Dá um boa noite aqui, então Boa noite Comprou um dinossauro, jacaré? Aham Tamo junto, pessoal Eu quero fazer xixi A mãe vai fazer, tá No pinitinho Tamo junto Tchau